Música Estamos de volta com o programa Cultura Debate, hoje recebendo o prefeito deleito Luiz Américo Alves Aldana e o vice Cadu Miller. E Priscila Matias, vamos de imediato às perguntas, porque temos, é lógico, as pessoas querem ouvir o prefeito, muitas participações. Muitas participações, aproveitando, reforçando o número, quem quiser participar e fazer sua pergunta para o prefeito Aldana e para o vice Cadu, o telefone é 9824-0324. Fernanda Isse, prefeito, esposa do Marcos Guarani, elogiou a sua resposta sobre a criação da Secretaria de Cultura, está assistindo o programa, Fernanda que é nossa colaboradora aqui no quadro Modice, dentro do programa Revista 53, e emendando o Eric do bairro São Paulo, ele pergunta, prefeito, o senhor vai arrumar o ginásio da escola José Pedro Steglader? Sim, sim. E já começaram as cobranças, viu como é que é? Há muitos anos não acontece nada, e agora houve, então foi contratado na empresa, direitinho, já foi retirada aquela cobertura, que realmente, aliás, aquele não é um grande problema, estávamos arriscando ferir alguém com aquela cobertura. Então começaram os trabalhos e agora, até explicando por que o ritmo caiu um pouco, mas nós estávamos reestruturando contas, fazendo a gestão de contas, e foi só isso, mas logo já retoma, e nós vamos deixar ele inteiro para que não só os alunos, professores, mas também a comunidade faça proveito aqui do belo ginásio. Temos mais uma pergunta, Júlio do bairro 5 de maio, diz que os profissionais da saúde que atendem pela prefeitura no convênio do SISCAI estão com atraso no pagamento, o SISCAI justifica que há atraso nos repasses da prefeitura. Existe previsão de regularizar essa situação? Se é que ela existe? O atraso, o atraso que se fala, realmente, o atraso que se diz com relação ao SISCAI, ele também tem suas razões, nós estamos com muitas dificuldades na saúde, falta de repasse federal, estadual principalmente. Nós estamos bancando, por exemplo, o SAMU com verbas próprias, chegou a atrasar oito meses, aliás, está atrasado. Mas isso aí logo, logo a gente já resolve. Assim havia também no hospital, vamos esclarecer, que há dois meses, estava sendo repassado, havia com os médicos da assistência, da saúde, da empresa contratada, terceirizada. E agora nós estamos, então, refazendo isso, atualizando esses débitos, são realmente... Mas eu queria também dizer uma coisa, isso tem que ficar bem esclarecido, A responsabilidade é a nossa, nós não vamos fugir disso. O normal seria ter encerrado, por exemplo, o SAMU. Isso que os outros municípios fizeram. Mas, justamente, dentro dessa reestruturação de despesas, que nós fizemos um decreto, nós tivemos que fazer essa... Como é que eu vou dizer? Essa parada. Não, para aí, só um pouquinho. Vamos rever essas questões todas e vamos priorizar, vamos atacar e resolver. Por exemplo, a biblioteca também tinha dificuldades em andamento das obras por falta também de pagamento. Mas, agora, nós estamos, já foram feitos alguns pagamentos e nós estamos, em breve, mais aí um mês, dois meses, aí nós estaremos plenamente em dia. O que não deve prevalecer aqui é esse pânico que tentaram lançar durante a campanha. A prefeitura está quebrada, que isso... Não, estamos fazendo gestão dentro de um panorama difícil. A gente acompanha o que está acontecendo no país. O prefeito de Montenegro tem participado em Brasília de discussões, tem participado aqui no Rio Grande do Sul de discussões, aqui no Vale do Rio Caído de discussões, sempre participativo para, justamente, melhor orientar a gestão. E o Cadu já vem ajudando nisso aí, é compreensível, enquanto alguns municípios realmente estão vivendo situações dificílimas, não por culpa dos municípios. O fato é que nós, o senhor que está me assistindo, colabora com R$100,00 e tem de retorno aqui o município apenas R$19,00, R$19,00. Quer dizer, nós mandamos para Brasília R$100,00 e recebemos R$18,00, R$19,00 de retorno. Eu só vou pedir aqui para nós conseguirmos fazer as mais perguntas, porque tem muita gente querendo fazer perguntas para o senhor. Priscila? Prefeito, tem muitas manifestações carinosas, elogiando, dizendo que votaram em vocês e que tem esperança de que a nossa cidade vai prosperar. E uma dessas pessoas é a Joana, do bairro Aeroclube, ela diz que votou na coligação Cadu e Aldana, diz que acredita que seja o melhor para Montenegro. Ela é a representante de todas essas pessoas que estão nos mandando mensagens. E ela pergunta, prefeito, diz que na rua dela, no bairro Aeroclube, não passa mais carteiro em função dos cães. E pergunta se o governo tem alguma meta ou planos de implantar uma carrocinha que passe vacinando os cães ou mesmo castrando para regularizar essa situação. É outra questão muito séria e muito preocupante. De fato, o poder público jamais tomou uma atitude de assumir a responsabilidade, não só com relação aos cães, mas com relação a qualquer outro animal. Jamais assumiu a responsabilidade que é sua. a não ser repassar, e o que continua sendo assim, rações para aquelas pessoas que acolhem, aquelas entidades que acolhem os cães. Mas agora nós temos uma legislação que cria o Conselho Municipal que vai tratar como política de Estado essa questão que está sendo dita nesse caso. Mas é um caso específico, aparentemente só. Eu queria dizer que isso acontece em diversos locais da cidade. Agora, o problema é, tem dois problemas aí. São a quantidade de cães, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o carteiro. O serviço de carteiro é executado pela empresa, uma empresa, lógico que é uma autarquia, correio de telégrafo, em que, claro que nós podemos gestionar e conversar com a empresa acerca desse fato, que não é incomum. Embora que tenhamos tratado o fato como um caso específico lá do bairro Aeroclube, não. Tem outros lugares que o carteiro não está indo também. Na Vendinha, por que não tem lá uma organização? Era para ter uma agência já, ou uma espécie de agência lá na Vendinha, instalada na escola. Também em pesqueiro, pensamos. Inclusive, até assinamos documentos para instalação de espécies de agências. E este tipo de serviço de correios de telégrafos, ele tem, como os bancos estão fazendo, ele tem que ser melhor difundido na comunidade de Montrego, em todas as suas regiões. Perfeito, a Fundarte é uma fundação pública de direito privado, que o senhor conhece muito bem, e cerca de 89% dos alunos da Fundarte têm alguma redução no pagamento das mensalidades. E cerca de 60% dos alunos estudam de forma totalmente gratuita. A hora que o senhor está reeleito, como é que o senhor vê o trabalho cultural e social que é desenvolvido aqui na Fundarte, se existe a intenção de manutenção e até, quem sabe, a ampliação desse trabalho? A tendência da Fundarte, como algo de êxito, algo de sucesso, é continuar tendo o apoio do poder público e ainda, dentro do possível, mais investimento. O que é certo, o que tem êxito, o que contribui, o que se passa, e principalmente, a Fundarte não é mais apenas uma autarquia ou uma administração indireta. Não. A Fundarte já é um valor cultural, já é um valor. Ele vai além de ser uma instituição educacional. Ela passa a ser um valor. Ela ultrapassou simplesmente uma responsabilidade social que ela executa. Ela tem uma função social. Por quê? Porque ela é comunitária, verdadeiramente comunitária. Ela é a que participa. Ela é a que nos projeta. E nos projeta só em coisas boas. Qual é a reclamação? Não sei, não conheço. Se ela é exitosa, o prefeito nenhum pode alterar essa condição. Ao contrário, como temos feito, e vamos continuar fazendo, é melhor assistir, melhor incentivar, que ela cresça e se desenvolva, como está se desenvolvendo, como está se desenvolvendo, o que ela foi, quando foi fundada, o desenvolvimento, toda a participação da comunidade aqui dentro. e, principalmente, especialmente, o atendimento, o acolhimento de toda e qualquer criança, especialmente, eu não estou falando em criança, mas são idosos também, que vêm aqui, fazer curso e tal, mas especialmente as crianças, independente de classe social, se ela recepciona isso aí, se ela faz esse papel público e de alta, da mais alta relevância, se tornando um valor comunitário, evidentemente, não tem o menor sentido fazer alterações aí que visem prejudicá-lo ou impedir o seu desenvolvimento. Cadu, me conta, e conta para os telespectadores, como é que foram os bastidores das últimas horas, do sábado, conseguiu dormir no sábado, como é que foi o domingo, como foi a apuração? Eu pergunto pelo seguinte, as eleições municipais, eu sempre digo que são especiais, porque é muito diferente as eleições presidenciais, por exemplo, porque as pessoas conhecem os candidatos, elas encontram, sabe quem é o Aldana, sabe onde ele mora, Paraguai, isso, Paraguai, é isso. Carlos Eduardo. Como? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Ninguém conhece Carlos Eduardo, só que é o Clube. Os candidatos a vereador, sempre tem um candidato do bairro, um parente, enfim, e as pessoas perguntavam muito, para mim, nos últimos dias, porque eu sabia do envolvimento com a TV e tal, e aí, como é que está, quem vai ser prefeito e tal, imagino que para vocês ainda muito mais. Conta como foram essas últimas horas, assim, essa expectativa de terminar, lógico, que terminasse com a vitória para vocês. Vou pegar um pouquinho lá da frente, assim, né, como é que é uma campanha. Primeira vez que o Cabo participa. Como é que é pedir voto? Como é que é ser aceito? Tem que pedir voto. E como é que é ser rejeitado? A gente recebe o seguinte, estamos com vocês, não, 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 não quero falar de política, então tu fica meio, opa, para que lado a gente vai? Mas a gente foi aprendendo, foi aprendendo, foi aprendendo, foi aprendendo, na última semana, né, onde, escutava as pessoas dizendo, ah, a atenção do mundo chega, ela se define nas últimas 48 horas, é a última semana que pega, vai vir coisa, não sei o que, e coisa e tal, pô, a gente ia até mais tarde, né, e aí a adrenalina sempre alta, né, porque tu tá conversando com pessoas, e vai em frente, coisa e tal, dormir a pouco, dormir a pouco, né, então, o dia se tornava mais cansativo, assim, de sexta para sábado, expectativa, nós tínhamos toda uma programação para o sábado, né, bom, de sábado para domingo, então nem fala, sábado para domingo, eu dentei na cama, não passa, não passa, expectativa, ansiedade, nervosismo, por mais que a gente, porque quando se entra, em qualquer situação de, de perde e ganha, a expectativa que tu tem, é de sempre ganhar, e eu sou assim, pelo menos, né, entrar para perder, não entra, então vamos entrar para ganhar, a gente tinha um sentimento, muito positivo da população, na aceitação, ao Danacadu, né, a gente estava sendo muito bem aceito, eu caminhei três semanas, nas comunidades, e a gente era muito bem aceito, mas o voto, ele é uma coisa muito particular, a gente não tem a certeza, de que aquele povo, que te acolheu, realmente, vai decidir, naquele momento, então assim, foi um momento de expectativa, nervosismo, muito grande, ansiedade, muito grande, né, no domingo à tarde, a gente deu uma paradinha, assim, para tipo, bom, agora, né, é esperar, e quando deu o resultado, de que nós saímos vencedores desse pleito, aí foi um momento de alívio, emoção, sentimento de dever cumprido, sentimento de que o que a gente falou, as pessoas realmente acreditaram, porque é uma coisa que a gente falou sempre na campanha, e olhando nos olhos das pessoas, que nós tínhamos que resgatar em Montenegro, a confiança e a credibilidade, a política está desgastada, o político está desgastado, e nós não fomos para a rua com promessas, a gente foi para a rua com o que a gente poderia fazer, o que foi feito, o que poderia fazer, e aí quando deu o resultado, Aldana Prefeito, Cadu Vice, geralmente, realmente a gente concluiu de que o que nós falamos, o que nós projetamos, o que nós aproximamos com a comunidade, foi verdadeiro, foi sincero, e a comunidade confiou na gente, foi um momento de alegria, de emoção, a família estava junto com a gente, a família esteve tão distante nos últimos dias, porque em função disso vê pouco, muito distante, muito distante, a gente acaba tendo o foco naquilo que foi proposto, e a família fica de lado, e a gente tentando explicar, para eles, e eles entendendo de que era um momento, era um momento para a gente projetar quatro anos para uma comunidade inteira que tinha uma expectativa de melhoria na cidade, e aí sim, foi comemorar, abraçar esse meu parceiro aí que acreditou em mim, o Aldana e eu... Teve briga durante a campanha entre vocês, em algum momento? Nós não conversamos? Se viu um pouco? O tempo que a gente mais passou junto foi na carreata, o maior tempo durante a campanha que eu e o prefeito Aldana tivemos juntos foi na carreata, por mais de duas ou três horas, lado a lado, um com o outro, porque a gente definiu muito bem o nosso trabalho, o prefeito Aldana não poderia abandonar a prefeitura de jeito nenhum, a comunidade não pode ficar sem um prefeito, e o Cadu assumiu a função de ir para a rua. E quando nós podíamos nos encontrar no final da tarde, nós íamos com um grupo de pessoas e a nossa função era pedir o voto da comunidade. E o nosso maior tempo juntos durante a campanha foi na carreata. Então não teve tempo para brigar. Não deu tempo para brigar. Prefeito, olha só, hoje pela manhã eu ouvi uma entrevista na Rádio Gaúcha e uma cientista política falava o seguinte, está claro o recado em todas as pesquisas que nós fizemos de avaliação e de comportamento do eleitor no seguinte sentido, o eleitor ele quer uma nova forma de fazer política. Mesmo os prefeitos reeleitos têm que ter uma nova conduta política. Que nova política, que nova forma de fazer política o senhor pretende implementar neste novo mandato? E mais, como é que o senhor quer ser lembrado daqui a quatro anos? Nós estamos formando neste país, lamentavelmente, por razão dos políticos, o processo está demorado. Nós estamos formando um Estado, este país, nós estamos transformando ele num Estado democrático de direito. Deveríamos ter avançado, mas a classe política não consegue se conduzir de acordo com o Estado democrático de direito. Ela consegue entender os fundamentos constitucionais, o político. Não é que tem que conhecer a lei, não é isso aí, não. Ele tem que sentir, tem que ter sensibilidade do que é um Estado democrático de direito, aquele que promove a igualdade, a fraternidade, a democracia. Como isso é tão amplo, não é? O que é relevante, o que é interesse público, o que é interesse privado, o que é iniciativa privada, o que é interesse público. O político confunde. Quando ele chega no poder, ele acha que ele pode fazer o que ele bem entende. Ele não ouve o clamor popular, ele não ouve o interesse, ele não compreende o interesse público. Essa que é a conduta, é a compreensão, execução daquilo que tu apresenta inicialmente como programa. Nós apresentamos cidades sustentáveis. então, a confiabilidade e o sistema todo se rompeu, houve a ruptura da confiança da população no político por comportamento fora daquilo que seria normal. O que o político tem que fazer? Tem que atender o serviço público, as reivindicações, a saúde, educação, ele passa a não atender isso e descobre, o povo descobre que os fundos haviam para isso estar acontecendo. os fundos, a verba, que é essa questão, estavam sendo desviados para outros fins, para os interesses menores, para os interesses que atingiam minorias e de uma forma ilícita ainda, que é o pior. A nova conduta é o seguinte, é o sujeito ser legalista, é o sujeito cumprir a lei. Muitas vezes, como nós temos um caso aqui muito concreto e que foi usado muito contra nós nas eleições, mas eu não tinha a oportunidade de manifestar com relação ao transporte das crianças, estão discutindo hoje o interesse empresarial. O prefeito não discute o interesse empresarial, ele discute o interesse público. Qual é o interesse público do transporte escolar? Que as crianças sejam transportadas com segurança até o local. Por um erro formal de formalidade que não invalida o processo, por um erro de formalidade foi suspenso ou foi mandado diminuir o preço da tarifa. Por uma pequena formalidade por interesses de uma briga, de um antagonismo que há de duas empresas, de duas empresas que estão lutando. Quer dizer, o interesse público foi esquecido nessa questão. E essa é a diferença. Essa é a diferença maior. Afinal de contas, quando é que se atende o interesse público? Quando se fornece um transporte escolar para crianças que saem de casa e vão até onde devem ir com segurança, a máxima segurança. Porque ficou provado que as crianças não tinham segurança nenhuma. E o político tem que lutar, mesmo contra essa adversidade, a adversidade que ele está experimentando, ele tem que lutar para manter o serviço com segurança. É isso? Essa é a nova conduta. Tem que ter firmeza. Tem que ter firmeza no que faz e atender o interesse público, não o interesse dessa empresa ou daquela empresa como dizem. Aliás, aqui de verdade, diziam porque assim agiam. que defendiam interesses menores de um grupo pequeno, de pessoas, se não quando os interesses próprios. Você tem que atender o interesse maior, o interesse da sociedade. Essa é a nova conduta que essa cientista política abordou. E eu estou falando nessa linguagem mais simples porque poderia, na ciência política, dizer que é realmente uma conduta em prol era todos os princípios de qualquer regime, monarquia, enfim, república, republicano, todos eles e todas as ideologias liberal, socialista, conduzem sempre para o quê? Para o bem comum. Todos eles sempre queriam o bem comum. A forma de exercer o poder é que é diferente. Agora, o que houve hoje? tem uma confusão que o bem comum realmente agora foi afastado. Voltando aquilo que era antigamente, por exemplo, na monarquia, nos tempos ainda medievais, antes da monarquia moderna, nos tempos medievais era tudo para o reino e para a corte do reino. E a corte do reino era o escudo daquele escudo humano ideológico, de força, que impedia que o povo chegasse ao reino. O povo era servo e a sociedade foi mudando e a sociedade está mudando e o Brasil está mudando porque, como disse essa cientista, ela disse o seguinte, precisa haver uma ruptura para uma nova conduta. A conduta é atender o bem comum. Muito obrigado pela participação. Já? Já. Mas o senhor vai ter quatro anos para vir aqui. Gostante de falar. muito convidado. O senhor vai ter oportunidade de, diante dessas câmeras aqui, falar sempre para milhares de montenegrinos. Então, nós vamos nos ver muito nos próximos quatro anos. Obrigado e boa noite. Espero também que a TV seja a porta-voz, quero agradecer a você aqui, de boas notícias, que os nossos colaboradores, as pessoas que vão trabalhar conosco, não só o prefeito, venham aqui, se dirigam a vocês, passo sempre aberto, para dar boas notícias ao grande povo, que, na verdade, ele é o soberano e é para ele as coisas são feitas e quem foi vitorioso nessa eleição não foi Aldana nem Cadu, nem Partido, nem Coa Ninhota. Quem venceu foi o povo que participou, mesmo votando em contra. Obrigado, Cadu, parabéns-nos uma vez e também estará muito presente aqui nos próximos quatro anos. Muito obrigado, com certeza e sempre à disposição de vocês. com um novo desafio, ficar perto dessa comunidade com certeza é um grande desafio. Fazer mais para o Morte de Deus. Obrigado, Priscila, obrigado a todos que nos mandaram as suas perguntas. Nós voltamos não na semana que vem, né? Voltamos na outra terça-feira, daqui a duas semanas, com o programa Cultura Debate. Tenham todos uma excelente noite. Tchau, 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 tchau.